. 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 Registrar o momento único aí da galera, né? Oi, que lodo que está ficando. Como é que é o gritinho, Mardo, do nosso lasagueiro? Eu preciso de um companheiro, eu preciso de um companheiro, eu preciso da tua companhia. Estou dormindo lá, esperando a galera largar e ir embora. Aí, é o tio! Registrado, hein? Registrado, seu único gol de esquerda na história. Está registrado. Registrado, seu único gol de esquerda na história. Ah, 10, não! 8! Olha o Elke! Olha o Elke! Ali! Tá! Alain! Vai perder o Elke! Mas ágil, é? Esse não é pé múcho! Esse não é pé múcho! Que bola, hein, Alexander? É, que bola, hein, Alexander? É, que bola, hein, Alexander? Ah! O registrado também! Bola múcha! Vai pro Fantástico! Essa vai pro Fantástico! Vai pro Fantástico, Cano! Te preocupa? Ah, hoje é Opa! É, hoje é Opa! Seria um filme bem bizonho! Todavia a bucha do velho tá atuando pra levar a bola cheia! Alain! Carida, pô! Vou acompanhar! A bucha do velho que ele vai gravar a bola aqui! Ele vai lá no Maracanã esse gol! Calma! Ali! Fica a mão! Fica a mão! Fica a mão! Agora, Chãoza! Vai, vai! É, né, esse é o Pequeno! Calma! 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 Tá amarrado Nosso deputado tá amarrado Tira o saco de semento das costas Ô franco, ô ladrão Volta 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 Volta